Oi gente, eu sou a Neura C do canal Orquídeas com a Neura e vou mostrar para vocês aqui um pouquinho das minhas orquídeas vou primeiramente falar para vocês se inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificação e se você achar interessante o conteúdo dos meus vídeos, compartilha com familiares, compartilha nos grupos e eu fico muito grata, tá bom? vou primeiramente falar para vocês como conseguir ter uma orquídea cheia de brotos deixa eu tirar ela daqui, para poder ficar mais fácil para vocês verem olha só quantos brotos, essa orquídea tem mais de 20 brotos, olha só, ela inteira tem brotos em todos os lados todos os bubos dela tem brotos, tem bubo que tem dois brotinhos e aí você me pergunta, dona Neura, o que você faz para ter uma orquídea cheia de brotos assim que é o que todo mundo quer ter, né? para a orquídea virar uma toceira eu te digo o seguinte, a primeira coisa que você precisa é ter a orquídea você nunca vai ter uma orquídea cheia de brotos se você não adquirir uma orquídea você tem que ter a orquídea, depois você precisa conhecer a sua orquídea, saber do que ela precisa qual a luminosidade, que quantidade de sol que ela pode tomar o número do sombrite, tem orquídea que precisa de 80% de sombrite tem outras que é 50, 40, 70 então cada orquídea suporta uma quantidade de sol e então você conheceu isso, você vai ver um excelente adubo eu só uso adubo orgânico, eu mesmo produzo adubo para as minhas orquídeas vou deixar aqui no link, o link do canal, do vídeo ensinando a fazer adubo orgânico para vocês, tá bom? se vocês não quiserem fazer, também eu tenho para vender, ok? e aí, ok, você teve isso, teve o adubo, a rega cada orquídea tem uma quantidade de rega que você precisa a grande maioria das orquídeas, você identifica exatamente assim, olha ela está molhada, aqui em São Paulo faz mais ou menos uma semana que chove e ela está muito encharcada, ela está plantada em uma placa de chaxim e ela está muito molhada, então eu não preciso regar a minha orquídea porque ela está molhada, então quando que eu preciso regar? quando estiver totalmente seco, quando eu ver que as raízes dela secou entendeu? aí eu vou regar ela, porque secou a raiz esperou secar, aí a gente molha novamente tá bom? então, esse é o primeiro passo, adquirir a orquídea saber a luminosidade que ela precisa como regar, quantas vezes você precisa regar e quando e depois você precisa saber que para a raiz para a planta ficar bonita ela precisa ter excelente enraizamento olha só se ela não tiver um bom enraizamento ela não vai evoluir então olha, tem que ter muito bom enraizamento que isso é consequência dos passos que eu passei para vocês se você souber regar, se tiver uma boa luminosidade e cuidar bem da sua orquídea dando para ela só o que ela precisa, nada em excesso e principalmente com adubo orgânico porque a química é aquele efeito que causa benefícios e danos por isso que eu não uso adubo orgânico nas minhas plantas então você vai ter um resultado assim eu vou dar para vocês um exemplo desta vanda eu coloquei ela aqui essa vanda aqui uma vanda dessa custa em média de 180 a 200 reais uma vanda assim eu comprei essa vanda faz mais ou menos um mês um mês e meio no máximo por 5 reais 5 reais duas notas de 2 e uma moedinha de 1 5 reais e por que que eu comprei essa vanda por 5 reais? eu fui num lugar que não é orquidário é um depósito material de construção uma rede eu não vou falar nome porque eles não me patrocina não vou fazer propaganda da rede quando eu cheguei lá essa orquídea estava danificada ela estava apodrecendo sem raiz as raiz tinham secado porque não regaram ela o suficiente vanda precisa de muita água e aí então eu chamei o gerente que eu conheço e falei o gerente responsável pelas plantas eu falei por que que vocês estão deixando essa vanda morrer ela vai morrer aí ele falou assim eu vou colocar ela em promoção eu vou colocar ela por 20 reais aí eu falei nem por 20 reais ninguém vai comprar ela por que não é todo mundo que consegue recuperar essa vanda porque ela já não tinha raiz falei uma vanda sem raiz é muito difícil fazer ela enraizar aí ele falou coloca no seu carrinho você paga 5 reais aí eu coloquei e trouxe ela aí chegando aqui primeiramente eu burrifei o inseticida porque ela estava cheia de coxonile a coxonile está por isso que ela estava desidratada e sem raiz a coxonile suga toda a seiva da planta eu primeiro burrifei o butox que é um inseticida que é usado em animais para matar pulga e carrapato e eu uso também nas minhas plantas para matar coxonile ou pulgão se aparecer e todas as plantas que eu compro eu burrifo antes de trazer para o meu orquidário que é para não trazer praga para as demais plantas né aí então eu adubei ela coloquei a trouxinha do adubo orgânico e comecei a regar ela todos os dias e coloquei ela aqui neste lugar aqui eu tenho uma caixa d'água cheia de água de chuva eu deixo ela fechada com lençol não ponho tampa que é para subir umidade ambiente para as minhas orquídeas porque meu orquidário aqui é laje é concreto então seca muito rápido então eu deixo algumas caixas d'água aí eu só amarro um lençol na boca para não proliferar mosquito e aí eu coloquei essa vanda aqui em cima né e borrifando molhando ela todos os dias e olha só o enraizamento dela olha para esta raiz a espessura desta raiz olha a quantidade de raízes que ela deu isso faz um mês um mês e meio no máximo olha só como que ela está tá vendo ela me custou cinco reais se eu não tivesse comprado ela ela teria morrido porque outra pessoa não ia conseguir recuperar ela ela estava mesmo assim em fase terminal sabe aí tá lembra-se isso aí foi sorte é só isso que o adubo faz não o adubo além de dar tudo isso de raiz tudo isso de broto ele também consequentemente dá uma excelente floração aqui eu não tenho planta florida porque eu levo todas para a garagem mas olha plantas com botão aqui para abrir tem muitas essa aqui já está começando a abrir mais um dia ou dois eu já levo ela para a garagem também porque aqui cai chuva e a chuva denifica as flores olha só espata floral raízes abundantes as raízes delas olha sai por todas as partes essa aqui é uma dúriga que eu comprei ela acho que faz um mês e meio também eu comprei lá na feira na exposição de orquídeas quando eu fui no zoológico e olha as raízes dela como já está brotando por baixo do cachepô então é tudo assim muito rápido e são todas elas acontece isso olha enraizamento muita brotação olha aqui os botões dessa aqui ela está com cinco botões florais olha só como que ela está de raízes ela grudou na madeira que nem vê mais a madeira é só raiz um bolo de raiz tá vendo só então não é uma duas nem três plantas não são todas elas são assim olha aqui uma florida que eu não levei ainda lá pra baixo essa pititica olha a floração dela que charme que é ela dá florzinha na ponta quando termina o vegetal vem a floração olha só que coisinha mais fofa então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês tá bom eu quero somente dizer pra vocês que cuide bem aprenda a cuidar da sua orquídea pra você ter um excelente resultado tá bom muito obrigada a todos vocês que Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau tchau